REST IN PAIS Snake, 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 O G Chuck, 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 Chuck Chuck, 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 Chuck Make me blue Uns bazaram, uns bicaram, mas ficam Make me blue Bet you want your heart REST IN PAIS Uns bazaram, uns bicaram, mas ficam Make me blue Bet you want your heart Ei Ah, quando eu respiro eu sei que caminho é estreito Pra dizer aquilo que eu sinto e até talvez trair efeitos Isto é popófia que deu o tiro no snake E se alguém matasse um dos teus filhos com um tiro no peito Ah, agora só resta muito álcool e rosas Eu cuspo fotografias vezes imagens na prosa E como eu tenho mais raias do que o Pedro Brunhosa Ponho os meus Louis Vuitton em homenagem ao Barbosa Make me blue Pensado O Pafo morreu numa R1 igual a do GQ Drinking and smoking REST IN PAIS REST IN PAIS REST IN PAIS Uns bazaram, uns bicaram, mas ficam Ficam, 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 ficam REST IN PAIS E esta é para umas caranhas Embora tu tenhas Partido de uma maneira ou de outra eu sei que nos acompanhas Tenho mantido a zona no mapa mesmo sem campanhas Uns vazaram para o luxe, outros vazaram para a Espanha Mas já, está tudo a tirar os pés da capital Os que ficaram ainda bombam nos cafés da principal E assim vão rende lesa lesa algum capital Que isto aqui está mau até pois que carregam para o mundial Da nossa gera quase todos fazem vida conjugal A minha mãe pergunta-me quando é que eu corto o cordombilical Eu tento fazer a diferença mesmo sendo minimal Mas afinal como eu há mais mil igual Há mais mil e tal Dá-me um sinal Dá-me um sinal Drinking and smoking REST IN PAIS Uns vazaram, uns baicaram Mas ficam, 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 ficam REST IN PAIS Uns vazaram, uns baicaram Mas ficam, ficam, ficam REST IN PAIS Descanso em paz, senhora alfaiate Desde então todos me tiraram as medidas de mal olfato Mascarem as sete, onze, nas estrelas do espaço Se por acaso cruzares com o bafo, manda-lhe um abraço Diz-lhe que eu rejeço todos os dias por a filha dele E quando Deus quiser eu voltarei um dia a vê-los Tanto a ti como a eles E quando Deus quiser eu voltarei um dia a vê-los Para o meu teu alvarinho, obrigado pelo carinho Se puderes dar-me um sinal sempre que eu esteja no mau caminho Está limpo